Terra no Slowking, mano. Diferente. Ice, bro. Aí foi troll. Blizzard, mano. Oi, galerinha dos poucos. Tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan, chegando para o segundo dia de Nabalada VGC dessa semana aqui no canal. Primeiramente, desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite. Quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais. Links aqui na descrição do vídeo. Já me sigam lá. Se você não viu a análise, o primeiro dia de confronto, links também aqui na descrição. Já vão lá assistir sempre com aquele like e comentário que é muito importante, tá bem? Essa semana estamos jogando com o time do Japoronguinha, o Hycyria, velho. Cheguei até esse time através do canal do Cybertron, né? Então, link de ambos estão aqui para que você possa seguir a galera que é fera no VGC. Obrigado aí a ambos por compartilhar esse conteúdo conosco, tá bem? Sem mais delongas, antes da gente começar, obviamente, vou dizer para você deixar o like, maroto, já deixa o like para poder fortalecer o vídeo. O like é muito importante. Se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante, pessoal. Rumo aí aos mil inscritos. Muito obrigado de coração. Essa comunidade VGC é maravilhosa. Aqui no Brasil está crescendo. Vamos apoiar os streamers e jogadores de VGC brasileiros, pessoal. Tem muito pessoal aí com ótimo conteúdo. Então, acompanhem os brasileiros. Deem uma força para a gente com a sua inscrição, sininho ativado e compartilhando com os amigos para que eles possam chegar aqui. Obrigado, meu de todo coração. Eu amo Pokémon VGC e poder compartilhar isso com você. O que eu gosto, para mim, é muito importante, é gratificante. Tá ok? Agora sim, partiu para o segundo dia de Nabalada VGC dessa semana aqui no canal. Bora! Ok, nosso segundo adversário da semana é o Michael, como ele preferir ser chamado. Slow King, bro. Olha quem está aparecendo ali, velho. O caranguejo, o monstro. Among Us, rapaz, aquele inseto ali também é bem chatinho. Olha o Jaré, velho. Jaré. Grande Jaré. E a Bomasnow. É Crabominambo, acho esse o nome dele, né? Do, do, do. Crabominambo. Do, do, do. Seu nome. É, acho que não estou enganado mesmo. Rapaz. Trick Room para o Among Us trabalhar. Tem. Tem mesmo. E não é pouco. Como é que eu li depois esses Trick Rooms agora? Sei não, hein? Opa. Scissor pode me ajudar. Scissor pode me ajudar bastantão. Eu acredito que esse quarteto seja bom aqui. Poderia começar com o NGD e já setar o terreno para o Amaroude depois sair. Clica no botão, mas eu vou diferente. Bora lá. Me try, ó. Slow King. Opa. O problema aqui se chama Rage Powder, né? Então, ele tem a possibilidade realmente de setar esse Trick Room dele aqui e me dar trabalho. mesmo assim, eu não derrubo esse Among Us, cara. Among Us é... Tá, ele vai ter que ir. Todo dia tem uma merda. Óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Among Us. Ah! Rock Helmet ainda. Tá. O problema de entrar com o NGD agora é que eu ativo o meu Bird, hein? Ai. Cadê Safety Goggles? Não posso voltar com o Scissor. Spore vem aí. E aí. Qual o maior problema pra ele? Tipo, meu Bird, mas fazer o quê? O problema é o NGD, mano. Eu não tenho entrada aqui pra esse Spore, velho. Não tenho. Ele vai tirar o Among Us, cara. Acabou, mas no... Snow Warning. Terra no Slow King, mano. Diferente. Ahn. Ice, bro. Aí foi troll. Blizzard, mano. Sei não, hein. Ah, o Drift nem aguentou ainda. Certo. Ok. Tá terra no NGD. Cara, esse Imprison tá sobrando. Esse Imprison... Tá sobrando mesmo, mano. Tá sobrando aqui, velho. Tá sobrando mesmo. Tá sobrando mesmo. Esse Imprison tá sobrando. Esse Imprison tá sobrando. Vou decidir que eu possa ameaçar os dois. Só que lembrando que não vou ameaçar tanto por causa do terreno. Cara, esse Imprison tá sobrando, galera. Fica a dica aí. Coloquem um Protect. Tá sobrando mesmo, cara. Gritou, hein, Didi? Não sei nem se fez diferença. É um Blizzard, né, velho? Só espumar Blizzard. Esse time não tem Protect, mano. Situação é bem complicada. Cara, esse time não tem Protect. Não tem Protect. Eu vou perder aqui, velho. Eu vou perder aqui. E esse terreno quebra o Caesar. Eu vou ter que guardar... Não vai dar tempo, mano. Não vai dar tempo. Só por um milagre. É nessas horas que você vê que realmente faz diferença. Ele veio tipo Psych aqui no terreno. Sugou tudo isso, velho. Ah! O time não tem Protect, mano. O time não tem Proteção e fica triste. Um turno, velho. Um turno era o que eu precisava. Um turno só. Era tudo o que eu precisava, velho. De um turno apenas, mano. Muito triste, mano. Muito triste, galera. Muito triste, cara. Muito triste. Não tem jeito, cara. Não dá. Um turno. Um turno era tudo o que eu precisava, velho. Não tem Protect. O time não tem Proteção é aquilo. É matar ou morrer, velho. E... Pra evitar a Streaky Run, velho... Eu teria que ter vindo com pele pra ameaçar. Mas não tinha como. Não tinha como. Porque... Por mais que eu derrubasse... Eu teria que derrubar a Mungos turno 1 com o Pelipper. E... Arrebentar o Slowking, mano. Com o Scizor. Seria... Seria o jeito mais... Mais... Safe de poder lidar com esse Streaky Run, velho. Então... Não dá. Não dá pra ganhar todas, né? Não tem como. Mas... Fica a dica aí. Já fica a dica. Ah... Fica a dica pra vocês. É... Coloquem o Protect nessa NDD, cara. Coloquem o Protect. Porque o... O Imprison ali... Cara, tá muito perdido. Tá muito perdido mesmo. Coloquem o Protect nessa NDD. E... Talvez... É... Eu acho que é... O Protect na NDD já ajuda, já. Ajudaria bastante. Aquele Imprison tá perdido, mano. Tá perdido. Tá bom? Então é isso, pessoal. Gostou? Deixa aquele like. Já fortalece com o like, tá? Comente aqui embaixo o que você achou. Quais leads você usaria? Quais leads você usaria na partida? É aquela mesmo que eu falei? Pele, Preciso, seriam as melhores? Comente aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente poder fortalecer essa comunidade do VGC brasileiro. E compartilhe com geral dos seus amigos, tá bem? Um grande abraço. Eu ficando por aqui. Até amanhã. Espero com a minha partida melhor aí. Valeu, galera. Coloca o dia com sucesso. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.